Música A plenária final do terceiro e último dia do sétimo congresso da Brava Gente provou que a categoria vai seguir na luta. Depois de conhecer mais sobre diversos assuntos nas oficinas do primeiro dia e discutir as duas teses inscritas nos trabalhos em grupo do segundo, era hora de afinar o discurso. As principais deliberações dos delegados reafirmam bandeiras históricas dos servidores da saúde. Lutar pelas 30 horas, combater o assédio moral, ampliar a organização interna de cada local de trabalho e defender incondicionalmente o serviço público. Tudo isso vai continuar a ser o nosso norte. O evento também foi palco do lançamento do documentário que estreia a nova série Assim Vivemos, retratos da luta diária na saúde. O episódio inicial é com a servidora Josinete, uma guerreira em favor da vida. A emoção tomou conta de Josinete, que ao final desabou. Como tudo que é bom dura pouco, chegou a hora de dizer adeus. Hora de voltar com o espírito renovado para o local de trabalho e socializar com os colegas o que foi debatido nesses três dias. A gente aprende muito, a gente volta fortalecido para o local de trabalho. É um espaço democrático que prova que o que a categoria quer é o que o sindicato vai brigar. Estou com o coração partido que está acabando hoje. É maravilhoso estar aqui com os companheiros, discutindo tantos assuntos de grande importância. Já participei de vários outros congressos, mas estou gostando muito desse. O sindicato está de parabéns. É o meu primeiro congresso, eu participei da greve desse ano e eu percebo que aqui realmente é um local onde a gente tem a possibilidade de falar e de ser escutado. É você pensar no seu futuro, é pensar no coletivo, é pensar nos seus colegas. Então, para mim, a emoção é de um momento único. Afinal, cada congresso é um momento único. Eu creio que, a partir dessas discussões, a gente consiga traçar um novo panorama, novas metas para os próximos anos. Somos funcionários que estamos enganjados em algo que nos dá uma sustentação de formação muito criativa e muito precisa. Esse é o terceiro congresso que eu estou participando e eu estou, assim, muito feliz que tem muita participação. Inclusive, conversando com os colegas aqui do último congresso, no dia da plenária, não tinha quase ninguém. E esse ano eu estou muito feliz porque a plenária está participando e eu estou orgulhosa de ser, sim, saúde. Como não podia deixar de ser, o congresso terminou como começou, com os servidores mandando o recado à governadora. Eu vou embora, mas eu não terei! Eu vou embora, mas eu não terei! Eu vou embora, mas eu não terei! Obrigado.